Música Olá Lua, tudo bem? Oi, tudo ótimo Eu tenho dois presentes pra te dar Que presente? O primeiro é o celular da última geração que você me pediu Muito obrigada, não precisa do meu Você lembra da fazenda que eu ia colocar no seu nome? Lá e você? Aliás, a fazenda que eu ia colocar no seu nome é essa daqui Tá aqui, o papel da fazenda Não acredito que você fez isso mesmo Eu não falei que ia fazer? Eu cumpro com a minha palavra Tem certeza que não vai se arrepender? Não Aliás, tem quantos funcionários aqui nessa fazenda? Tem dois funcionários E um deles é o Derek Que faz cinco anos que trabalha comigo E você paga quanto? Pra eles Mil e quinhentos reais Olha, gostei de tudo isso que você me deu Passou a fazenda pro meu nome e me deu o celular Mas você acha que foi a escolha certa que você fez? De ter me escolhido como esposa e ter deixado a sua ex-mulher? Não tô entendendo o motivo dessa pergunta agora Faz uma semana que você tá comigo Você quer desistir agora? Não, claro que não Tô amando tudo isso Eu só te fiz uma pergunta Você se arrepende? De tudo isso? Eu não, não me arrependo não E você, se arrepende? Não, claro que não Muito pelo contrário Eu acho bom mesmo Só não tô entendendo o motivo dessa pergunta agora Fiquei um pouco insegura Pelo quê? Por achar que você pode tá achando que fez o errado Ah, para com isso Passado é passado E aliás, eu já me cansei dela Não tava mais feliz com ela Eu tô feliz com você agora Então se essa foi a sua escolha Sim, com certeza foi minha escolha Não me arrependo não Nem eu Eu também estou muito feliz Ó, para de pensar nela, tá? Ela tá de boa hoje Entendeu? Esquece ela Ela tá de boa Não vou tocar mais esse assunto Tá bom Que bagunça Minha esposa não fazia isso Tava tudo arrumado Quando eu chegava do trabalho Eu tinha almoço feito Nem isso não tem O que é que eu fiz da minha vida? Luar Oi Vem cá, rapidão Tô indo Fala Olha pra isso Olha pra quê? Você não fez nada hoje? Não, até porque eu sou sua esposa Nossa empregada, né? Não fez nem almoço pra mim hoje? Eu tava cansada Fazendo o quê? Ai, acordei com preguiça Tava assistindo E aí me deu uma moleza no corpo Por isso que eu não fiz nada Preguiça? Sim Moleza Tu tava deitada ali quando eu cheguei Eu pensei que já tava tudo pronto Eu tava assistindo Aí me deu um cansaço Cansaço assistindo? Uhum Tá bom Se quiser fazer alguma coisa pra comer Tem comida na geladeira É só esquentar Bom dia, dona Lua O que você disse? Dona Lua Bom dia Bom dia, patroa Lua Ah, desculpa Bom dia, patroa Lua Sim E por que está sentado no sofá Já que você é um funcionário? Sente-se na cadeira, por favor Tá, mas o que você quer? Ô dona Lua Desculpa, dona Lua Patroa Lua Eu gostaria de falar com o doutor Jailson Eu tenho cara de secretária dele? Mas é sobre a venda dos bois Primeiro que eu sou a esposa dele E outro, todo assunto que se tratar sobre a fazenda É comigo Porque a fazenda está no meu nome Como é que é o seu nome? Eu sou o Dereck E desculpa, viu? Não sabia disso Dereck dos Santos É, né? Mais de 5 anos trabalhando aqui na fazenda Isso E você está demitido Pode ir embora Como você é demitido, patroa? Só quero que você saia Tem como você sair? Mas, se fosse a outra patroa Não ia fazer isso Sem mais nem menos A outra patroa era a outra Eu sou a atual Então, só se retire, por favor Nem mais nem menos Só saia Bom dia, dona Lua Patroa Lua Meu Deus, outro Mas o que você quer agora? Olha, eu vim Falar para a senhora Que Que você fala para o patrão Que eu já dei Vacina aos gados Já dei água E está tudo certo Que bom Ótimo funcionário você é Mas, olha só Eu não sou secretária dele, tá bom? E outra Eu sou a dona da fazenda Você está há quanto tempo aqui? Quatro anos Que bom Mas assim, está demitido, tá bom? Por que, dona Lua? Porque sim Só estou mandando você sair da fazenda A fazenda é minha Eu faço o que eu quiser E sem questionamento Só saia, por favor Dona Lua Dona Lua? Outro Não Oi amor, pode falar Eu estava passeando pelo jardim E os dois funcionários disseram que ia embora Sim, eu despedi eles Como é a história? Sim, despedi eles A fazenda está no meu nome Então eu tenho o direito de fazer o que eu bem entender Sim, a fazenda pode estar no seu nome Mas você não tem essa autoridade ainda Tenho sim Lua Pega as suas coisas E vai embora Não, eu não vou embora Por quê? Vai embora Você não é uma mulher pra mim Tá, eu vou embora Mas fica você sabendo que eu já vou vender essa fazenda, tá bom? Vender? Como é a história? Você ia vender essa fazenda? Claro Se você quer que eu vá embora Ficando ou não Eu vou vender Já que está no meu nome Você não vai conseguir vender essa fazenda Você que acha, por que não? Por que não vai? Esse documento não vale de nada Como assim não vale de nada? Você se alvorossou tanto que esqueceu Que ele não está com a minha assinatura Como assim? Ele não vale de nada Sinto muito Pode ir embora Não acredito nisso Por que você fez isso? Eu fiz um teste com você Eu não sou maluco o suficiente E botar tudo nas suas mãos E agora? O que eu vou fazer? Agora o que você vai fazer É pegar as suas coisas E vai embora O que eu fiz da minha vida? Deixei a minha esposa que me amava Para ficar com a lua Mas agora eu me arrependo amargamente O que é que eu fiz da minha vida? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso